Joga pra mim, desce e sobe, só você faz assim Não, 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 o brinstone é muito ruim Ah, você não brinco, velho, você não fez isso Joga de brin aí, cara, joga de brin aí Eu cliquei no brinche, velho, eu cliquei no brinche, velho No brinche, no brinche Caraca, foda, velho Quebrou a touretta Nossa, quatro valoras, agora é hora da sua vida Quebrou a touretta Turei Ô, quem tá ficar encarregado de comprar a piu-piu quando eu chegar na loja aí, pra dropar? Comprar quem? Eu sei lá, p*** Você aprendeu comigo, Celso? Não, ninguém deu a cara o banheiro Toma, toma Ah, tem Peguei, peguei Ah, eu? Toma C4 aí Da do seu Costa, Costa, Costa Não é, eu era a Costa, velho Não esloquei o Costa, manda ele Sobrou eu e você, vamos dar nada Tá ladinho também, eu acho Não é isso não? Negão, joga pro x1 aí, confia em mim Quebrou a touretta Ah ladinho Quebrou a touretta Quebrou a touretta F*** 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 Quebrou a touretta Quebrou a touretta Quebrou a touretta E aí A lá gente Ó tem trap lep Trap lep Dois 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 Menos 100 Pega o roblo no banheiro aí Tá aí Fatal Nossa Moleque idiota Tá aí Fatal Que isso véi Que mulatura Pode pegar véi Vou ter ele Fatal Tá aqui, deixa eu pingar ele que você otei Pinga, pinga inimigo Ó o Threadbomb Threadbomb lá ó Tem dois aqui Threadbomb rapaziada Peguei a Threadbomb Eu falei que tinha mais um aqui véi Não, mas matou também Nós vim Não, tinha um homem Eu esqueci de falar o boneco Porque sempre que eu tinha um homem ele achou que era eu Quebrou Quebrou a Threadbomb? Eu não estou suportando mais Tomou os dois tomou os dois tomou Tem dois menos oitenta lá véi Vamo entrar aqui Ela vazou Chega aqui guys Tem mais um menos oitenta aí Tem um menos oitenta Tem sim a Reina A Reina vai estar banheiro A Reina tá na B véi Certeja? Então beleza Falei Mula mesmo Quebrou lá tu véi Tá meio surdo Vai 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 Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Dá um clique Dá um clique aí Ele vai tá aí Ele vai tá aí no meio Ele tava ali Ele tava ali Zério? Tava Tava lá Vai de novo Não Ah mentira Que ele guarda de mim Ah não Mentira Como que eles saem Que eu frontei ali Tem vários lugares Pra plantar Mano Ih Nuzira Banheiro Mas parei de... O flipo vai morrer esse pá O cara tá costa Costas aí Costas 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 Lá do céu Onde que você tem? É que a arma é errada agora Eu vou espantar Vou espantar A ladinha ability Ah Eu vou guys Apagá né rapaziada Não defusou Não defusou Não defusou Agora defusou Matei É na raça É Brasil Brasil Eu vou passar para a direita aqui. Vou testar atrás. Você está segurando uma flash e bang? Sim, eu vou spotar lá. Se tiver, a gente conta até 50 e bang. Tem dois. Isso. Tem um 32, um 32. Olha onde foi a minha bang. Olha a minha... Aqui, aqui. Vale aqui. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Minha 50, 1. O cara matou nós dois cegos. Eu estava analisando onde foi a minha flash e morri. Não, vamos jogar sério aí, na moral, velho. Está ganho não. Tem aqui também. É a mesma do pistol. É aqui, é aqui. É aqui. Olha que cagado do Gabriel, velho. Porra. Rapaz, o cara não tira a cara. Nossa, o cara é isso, Gabriel. Joga, é só o de misto. Eu quebro, é tudo. Não, Deus. Não, Deus, por favor, não. 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 Bota a meia e o drone na roupa. Pare da banheira agora, legal. Agora eu mais um. Ah, Vinicius, a minha borbona não segura a minha, não. Sai, Vinicius, a minha borbona não segura a minha mão. Eu vou drone na banheira, estou dando banheira. Está voltando o banheiro, está voltando o banheiro. Banheiro, banheiro. Está aí, Vinicius. Não me dão, não segura a minha mão. Enquanto a laca chacoalhar, vai ser vigilante, vai ser mais poderoso. Não baga, não baga, não baga. Péssimo mesmo. Ó, bagou fundo aqui, filho. Ajunta. Mais um. Dois fundo. Manda free, foi lá. Mais um, mais um, mais um, mais um bombe. Bombe, bombe. Dentro do bombe, abriu. Para a direita. Matou o frigo. Isso aí. Quero me matar de novo. Vem, cara. Eu queria uma fonte, 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 eu queria uma fonte.